Dia 7 de outubro, você vota e confirma que o Ney é legal 1-3-3 pro Senado, como tem duas vagas, a do Ney é fatal Só tecla com carinho, o Ney tá chegando e vai vencer O novo Senado do povo, e você pode crer no que eu vou te dizer 1-3-3 é o Ney que tá aí, 1-3-3 é o Ney que tá aí Nessa eleição vou te contar como se vota e tu vai curtir